Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Mas você não passa lá Fiz uma cama redonda Coloquei um colchão d'água Com luz negra a girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até hidromassagem Com solário na passagem Com seu corpo basear Videogame e cassete Que eu fazer não compromete Mas você não passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Você sabe onde me encontra Você tem meu endereço Por que você não passa lá? Se chegar atrasado 10 É Com licença aí Abre um lugarzinho aí pra eu pôr aqui